Mesmo o Vladimir é o mesmo, mano. E aí, galera, fodeu, véi? Galera, vou dar dodge não, viu? Eu vou conseguir ganhar com esse Veiger aqui, tô nem aí. Vou dar um jeito de ganhar com ele. E deixa eu só mostrar um negócio que o Viano mostrou. O Viano falou que eu tô assim na cadeira nova, mano? Papo? Ó, deu list lá no top, ó, o Zed. Tá, se ele for fazer alguns campos e me invadir, a gente vai ver daqui a pouco. No Blue, ele não startou, o botlane já morreu, nível 1, já? É mesmo? E gastando as duas, spell? Tem que tirar o post-choque dele pra ele morrer. Olha lá, tirou, perfeito. Peraí, será que tirou mesmo? Tem que tirar o post-choque, véi. Mas eu vou tentar, véi. Foda-se. Tá, tankou, gastou o post-choque? Não. Mano, o Rammus, será que ele não tá usando o post-choque de propósito, tá ligado? Quanto mais ele segurar esse post-choque, a gente nunca vai matar ele. Nunca vai matar, tá ligado? Valeu, Lords. Obrigado pelos dois meses, cria. Tem gaiola, não, véi? Só tem mana pra uma skill? Como é que é? Caralho, brother. Tanto você foi uma mãe pra gente aqui agora, véi. Dando essa aqui, ó. Foi muito brother, papo reto. Ó, eu calando. Ó, isso que eu tô calando, hein, galera. Presta atenção. Nossa, o Zed pegou seis, fodeu. Alguém vai morrer aqui, de preferência que não seja eu. Só conseguiu dar um side nesse número, eu tinha matado. Pô, eu podia ter matado o Zed, só que, tipo assim, nem lembrava de Polimorph da Lulu, que ela podia usar na hora que ele viesse me matar, tá ligado? Mas foi bem suave, véi. Tá beautiful. Opa, me descobriram. Tava fazendo meu bait aqui, mas me acharam. Ainda continuam me procurando. Mano, como é que pode, né, véi? A Lux. Olha a Lux, o que ela fez comigo, véi. Nice, porra! Caralho, nós foi muito, muito folgadinho, cara. E o melhor de tudo, a bot dentro dele subiu, a Vayne ficou sozinha, bot. Vou dar B. Poderia roubar os golems do cara que tá up, poderia tacar alto top, mas não. Vou dar B e vou tacar alto o bot, se pá. Saudades... Eu achava que era Saudades da Bahia, mano. É Saudades da Mania que ele canta? Meu Deus, ninguém vai matar esse cara, não tem dano. Mas eu posso tentar. Saudades da Bahia! Cai! Eu podia usar as ônibus, cara. Valeu, Chico Linha. Brigadão pelo sub, pai. Pô, que merda, hein, véi? Eu sou enterrutado e ninguém tem conseguido fazer ele perder o R. Foi muito ruim, véi. Mas tá tudo bem. Ó o Tiltana. Bom dia, Marquinho. Tô vendo sua live diretamente da Índia, meu mano. Ando, salve pra minha cidade. Aí o nome da cidade dele é Jalambi... Pau, né? Jalambi Pau. Pô, tá salve aí, Tiltana. A galera da Jalambi Pau, né? Ó o pintinho. Já é a... Ah, Suense, vai matar meu time inteiro de novo, cara. O Aralto vai acabar, vou ter que correr lá no bot pra usar logo. Nossa, Suense, você não vai deixar ele lá não, cria? Será que eu perco o Aralto com isso? Nossa, eu vou perder as barricadas, véi. Ah, que merda. Trolei, joguei mal. Mano, como eu queria ter conseguido cortar a bot reta e tacar da Aralto pra essa Vayne, cara? Como eu queria ter feito isso, hein? Pô, mano. Podia muito ter barricadas nesse Aralto, mas não vai ter, infelizmente, véi. Se der pra levar, será que dá pra levar? Será? Rapaz, esse Vhagarzinho aí, sei não, viu, véi? Marquinho sabia que pra cada homem viva existe cinco mulheres no mundo. Então quem tá solteiro é falta de capacidade. E o MSM, que as usadas de sim, galera, somos incapazes. Matou. Pô, que merda. Qual foi o meu erro, galera? Usar Fear no Aronguejo, tá ligado? Aí eu fui apertar R e eu não tinha Fear, tá ligado? E não consegui dar Fear no E. Então na próxima não usa Fear no Aronguejo, tá ligado? Pera aí, pera aí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Nossa, esse TP, meu cria, tem certeza esse TP seu aí? É a especialidade da casa. Cheguei. Cheguei aqui, queria avisar que eu cheguei. Precisava desse Flash, véi? Sim. Né, a letra S ou a letra N? Bro, broda. Eu acho que não. Melhor prevenir do que remediar. Vou ter que esmaitar, trocas. Não leva mal não, fio. Esmitei mesmo. Todo fraco. Se bem que eu tô na frente do Zed, né? Tô suave até. Rolou isso aí do Zodin brilhar, bota fé. E o seu? Como é que tá, filhão? Jogou mal, hein, Katelyn? E obrigado pelos nove meses de sub, fio. Vou só apertar W. Fur W, na real. Ai, se tivesse uma Lulu do meu lado, mano. Se matar ele, eu tô em paz. Obrigado. Mano, se tivesse uma Lulu do meu lado. Nossa, esse Flash, paizão. Completa lá, Lulu. Pitsi, vai. Nem precisou. Mata o Swain Top, que tá tacando a arauta ali. Esse Swain é folgado, hein? Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer. Mano, acho que eu vou fazer... Void. Vou fazer Void, hein, galera. Na real, o que chama sombria é melhor. Fazer chama sombria. É isso, tá ligado? É só eles não ter visão minha que eu rebento a teamfight. Nossa, Vanny. Isso era o nosso carry, velho. Nossa, Vanny. Você tinha que passar por ali, mano. Pô, foi doideira, hein, mano? A Vanny queria passar por ali. Coisa horrorosa, velho. Dei um dano, mas zero follow-up. Se eu bater a Keita, acho que eles não bombaram, tá ligado? Por isso que eu fiz tudo isso. Bom dia, Pitu. Obrigado pelos 13 meses com nós aí também, hein, fião. Pode ir, Atrox, que tá da hora, fio. Tá dando dano nessa porra, hein? Vanny nasceu, ela limpa agora. O Gineu só joga a tibia pra matar os outros, pô. Opa, dá aí pra Ibarra, hein, mano? Atrox e Veiga jogando muito, tão fazendo a boa mesmo. Todo mundo tá jogando bem. Merda, despeça a Lulu aqui também, viu, galera? Poucos tão vendo a Lulu, mas... Queria deixar claro, galera, que aqui nessa live, eu sou Lulu Lover, tá? Eu. Foda-se. Pegamos o Baron, velho. Nem sei como que foi. Mano, ainda bem que eu... Peraí, eu nem esmitei? Será que eu não esmitei? Mano, se deu certo, é isso, entendeu? É isso, filhão. Tamo aprendendo junto. Acha mesmo, cara, de carrapato. Valeu, Diandiaus. Obrigado pelos dois, fio. Morri, galera. Se pá, perdemos o jogo aqui. Aí, mano, mata esse cara. Aí, porra. Agora a Vanny limpa. Caralho, o Atrox não quer morrer? Se a Vanny tá viva, é suave, mano. Só que agora ela tá sem o pil da Lulu, né? Ela foi muito pra longe. A Lulu levou uma torre. Tá bom, velho. Eu tenho aqui, né? Na gaiola do Veigar. Aí foi dois flashs. Tá bom. Mano, que Atrox responsável, né, galera? Papoeta, esse Atrox, ele tá insano, velho. Que cara pica, velho. E obrigado pelos dois meios também, pai. Cadê o flash, hein, Veigar? Lembra? Não tem, né? Vai ficar bastante tempo sem, tá? Olha lá, ó a velocidade que a Vanny faz. A Vanny faz muito rápido. Vou nem esmaitar. Dá uma exclamação no Discord aí, galera. Quem não tá no Discord do Ken, se quiser entrar. Ixi, Atrox, aí você tá longe da família, cria. Pileu, 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 Lulu. Isso, gatinha. É GG top. Não precisa nem fazer battle. Nice, mano. Passei trinquete aqui na hora numa ward que tinha. Os cara nem viu, velho. Já entrei rasgando, tá ligado? O resto foi história, né, mano? O resto o time faz aí. Lançou a braba. O jogo foi bom, hein, mano? Ganhamos, hein, galera? Coisa linda. A Atrox ganhou esse jogo no Ready True, velho. Ele segurou as pontas legais, ó. Bem jogado, família. Bem jogado isso aqui, velho. Gostou, né, Galinha? Honrar a Lulu, hein, mano? O Atrox mereceu bastante, mano, mas... Vamos dar essa moral pra Lulu aqui, velho. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Dano, deu um pouquinho bom. Cura em aliados. A Lulu curou pouco, né? Ali, acho que foi por causa do item só. Escudos. 10k de escudo a Lulu deu, hein, mano? Isso não parece ser pouco, não? Em 32 minutos, velho? Acho que tá bom, né? Show mesmo. Mano, ver o Mairin pelado eu não vi, não. Mas eu vi o Mairin no pós-banho, tá ligado? Vocês viram o vídeo que eu gravei pros stories lá, mano? Do Mairin. De toalha. Tava pelado. Com a toalha enrolada na perna. E falando, vem, Marquinhos, vem. E ele falou de verdade, mano. Ele falou, vem de verdade, filho. Sai fora, filho. Eu vou nada. Vai sobrar nada de mim ali se eu fosse. Tá maluco. Olha como o Mairin tá ficando caprichado, mano. O bichinho tá só... Tá ligado, velho? Tá com azeite por cima assim, ó. E nota só a salada, menino. Tchau, 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 tchau.